Fala meus amigos, daquele jeitão! Eu sou o Tenly Fábio e hoje a gente vai ficar sabendo tudo a respeito do primeiro encontro entre as Tartarugas Ninja e os Caça Fantasmas. Afinal, é muito legal saber que essas duas franquias do passado, tão queridas por todos nós, tiveram a oportunidade de se encontrar pra dividir uma super aventura. E aliás, a aventura é o que não falta na história das Tartarugas Ninja desde que elas foram criadas pela dupla Kevin Eastman e Peter Lard. Aparecendo nos quadrinhos Underground em 1984 e depois disso, tendo muitas versões em desenhos animados, brinquedos, games e claro, os filmes e a série live action. Já os Caça Fantasmas também tem uma história de sucesso, surgindo em 1984 com um filme que levou multidões pros cinemas do mundo todo, ganhando ainda continuações e também brinquedos, games e desenhos animados incríveis. Então, se vocês querem altas doses de ninjas mutantes e caçadores de fantasmas, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Ô, Teile, chegou uma máquina nova no fliperama! E como todo mundo que acompanha aqui o canal sabe, a editora Dynamite publica muita coisa legal lá nos Estados Unidos, que infelizmente quase nunca chega aqui no Brasil. Quadrinhos, por exemplo, como as novas aventuras do homem de 6 milhões de dólares, as aventuras da mulher biônica, do Zorro, Ash da franquia Evil Dead, e isso, né, só pra gente citar alguns. Já a IDW Publishing também é muito querida pra galera que gosta de franquias antigas. Já que a editora atualmente publica quadrinhos dos Transformers, a galera de Cybertron, dos G.I. Joe, os militares, também a galera do Mask, My Little Pony, o Ron, e por aí vai. E é justamente nesse por aí vai que a IDW tem feito um trabalho muito legal, mas muito legal, com duas franquias muito queridas pela galera que curte os anos 80. Sabe aqueles encontros que a gente sonhava quando a gente era pequeno, que era tudo fácil na nossa mente, né? Mas por isso mesmo só ficavam na nossa imaginação, já que antigamente cada uma dessas franquias pertencia ou a estúdios, ou a empresas, ou mesmo a editoras diferentes. Já hoje em dia, a nostalgia tá em alta, e esse negócio de multiverso tá cada vez mais comum, então é muito legal a gente descobrir que as tartarugas ninja e os caça-fantasmas puderam se encontrar. E a primeira vez que isso aconteceu foi lá em 2014, quando os dois quartetos se encontraram em uma minissérie dividida em quatro partes. A história começa mostrando pra gente o conceito dos poderosos imortais, e como eles se misturaram com o folclore e as lendas através dos tempos. E presta atenção porque tempo realmente é uma coisa bem importante nessa minissérie. Já que a gente é levado direto pro Japão feudal, onde a gente encontra a vilã Kitsune, uma imortal que faz parte do panteão, e que tem uma ligação com o clã do pé desde o surgimento do grupo. Só pra contextualizar, a Kitsune nunca apareceu nos desenhos animados das tartarugas ninja, pelo menos nos antigos. Agora, nos quadrinhos, né, esses da IDW, ela é uma personagem bem importante. Bom, aqui ela só aparece no início da história, quando o chiclete mastigado e vilão interdimensional Crank aparece pra tramar alguma com a vilã. Nisso, aparece o irmão dela, o também imortal Tetsu One, e a pendeng entre os dois começa, já que os irmãos imortais vivem se pegando. Como a Kitsune tá meio sem paciência, e quer tramar alguma futura vilania com o Crank, ela pega o irmão desprevenido, e arremessa ele pelo portal do tempo que o Crank abriu, pra chegar no passado. E ó, faz o seguinte, segura esse nome Tetsu One, já que esse camarada vai ser o principal vilão dessa minissérie. Nisso, corta por presente, pra Nova York das Tartarugas Ninja, e a gente descobre que o Donatello, junto com a April e o cientista Harold Lidia, um amigo das Tartarugas Ninja nos quadrinhos, estão desenvolvendo e aprimorando uma máquina de teletransporte. E junto com eles, ainda estão os outros ninjas, o Rafael, o Leonardo e o Michelangelo, ainda o herói Cassie Jones, o porradeiro de plantão, e dono de um dos melhores visuais desse universo das Tartarugas Ninja. E como o teletransporte tá praticamente pronto, inclusive já foi testado com frutas, numa daquelas ideias de jegue, todo mundo resolve passar junto pelo teletransporte, que tá programado pra mandar a galera toda pra igreja abandonada, onde as Tartarugas Ninja vivem atualmente nos quadrinhos. Só o Dr. Harold vai ficar pra trás, já que alguém tem que monitorar o andamento da coisa toda. E como a gente tá falando de teletransporte, nesse momento a gente tem uma referência muito legal pra outra franquia dos anos 80. Já que uma mosca, presta atenção, uma mosca passa voando e incomodando o Dr. Harold. E o Cassie Jones diz que já viu esse filme, e a coisa toda envolvendo uma mosca, e isso não acabava nem um pouco bem. Bom, ainda bem que fica só na referência, afinal de contas, ninguém ia querer ver os nossos heróis se desmanchando e transformando em moscas gigantes, diz aí. Nisso, a gente é levado pra outra Nova York, no universo dos caça-fantasmas, com os heróis tendo mais um dia comum e enfrentando uma ameaça fantasmagórica dentro de um prédio assombrado. E aqui a gente tem mais uma super referência, só que dessa vez bem voltada pra quem é fã dos caça-fantasmas. Já que os cientistas estão enfrentando o Bug Eye, um fantasma que vira e mexe aparecia no desenho dos anos 80, apareceu no filme mais recente dando bastante trabalho e até virou um dos brinquedos mais conhecidos da antiga coleção dos caça-fantasmas. Bom, problema do dia, resolvido, os caça-fantasmas voltam pro quartel deles. E lá, a gente vê pela primeira vez na história a Janine Melnitz, a secretária e eterna quebra galhos da equipe e junto com ela, a Kill Griffin, a mesma personagem que apareceu pela primeira vez como a caça-fantasmas no desenho Extreme Ghostbusters. Lembram desse? Só que aqui nos quadrinhos da IDW, ela faz parte da equipe de apoio do Quarteto Cientista. Aliás, aquele Griffin mais rebelde e caça-fantasmas também existe na IDW. Só que ela faz parte do universo 68E, como a gente já pôde conferir no vídeo onde eu contei a história do multiverso dos caça-fantasmas. Aliás, fica aqui a dica pra quem não viu esse vídeo ainda. Tá legal demais. Dá pra gente conhecer todos os caça-fantasmas que existem. Agora vamos voltar pra história? As tartarugas, junto com a April e o Caser Jones, aparecem atravessando o portal do teletransporte e realmente parece que a coisa toda deu certo, já que ninguém tá se desmanchando e eles chegaram na igreja onde moram. O problema é que ela não tá abandonada e na hora pra aumentar a confusão, tá até rolando um casamento. E agora, o que será que aconteceu? Santa tartaruga ninja. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like feupudo e bora compartilhar. E se você chegou agora aqui no canal, gostou do que tá vendo, mas não tá inscrito ainda, faz o seguinte, se inscreve aqui e aproveita pra badalar o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado duas vezes na semana. Bom, e agora a gente chega num ponto crucial da história, já que ninguém entende o que tá acontecendo e pra piorar, junto com as tartarugas ninja aparece o vilão Tetsu One. E agora, ele tá mais fantasmagórico do que nunca. É que um paranauê daqueles que só acontece uma vez na vida ou na morte, vai saber, né? Acontece justamente com o vilão, já que bem na hora que ele foi jogado pelo teletransportador do Krang, pegou uma frequência do teletransporte das tartarugas e, além de viajar no tempo, também ultrapassou as dimensões, o que deu mais poder pra ele. É, as tartarugas ninja, junto com o vilão, atravessaram o multiverso da IDW e vieram parar na Nova York dos caça-fantasmas. E, falando nos heróis, não demora pra eles aparecerem e o pau pegar geral, com todo mundo se atacando e atacando o vilão ao mesmo tempo. O que os caça-fantasmas acham que é só mais um fantasma. No meio da confusão, o Tetsu descobre que agora tem o poder de controlar outras pessoas e meio que transforma elas em zumbi. E faz isso justamente com o Cassie John desaparecendo em seguida junto com ele. Todo mundo já sabe, como isso é um crossover, o pau sempre pega primeiro, até que alguém prove que focinho de porco não é tomado. E o couro vai comendo entre as quatro tartarugas e os quatro cientistas, com raios e armas ninja pra todo lado. Até que alguém resolve dar um basta na situação, e aí vem a parte onde todo mundo se conhece, as tartarugas explicam o que acham que tá acontecendo, o Egon e o Ray e o Donatello já sacam que deu ruim com o teletransporte, e elas cruzaram dimensões. O Rafael, como sempre, fica esquentado, o Michelangelo largam as piadas, que só não são astas iguais a do Venkman, e ainda temos o Leonardo e o Winston se reconhecendo como verdadeiros guerreiros, já que o Winston, aqui nos quadrinhos da IDW, é um veterano de guerra. E claro, os dois já sacam também que são o ponto de equilíbrio das duas equipes, graças à calma deles em qualquer situação. E é bem legal ver como o Eric Bunham e o Tom Waltz, que são os dois autores dessa minissérie, conseguem encontrar vários pontos em comum entre os personagens. Claro, tem bastante clichê também, como esse tipo de encontro pede. Bom, enquanto isso, o vilão Tetsu tenta construir um exército enfrentando a resistência do Keiser Jones, apesar do herói estar possuído. As tartarugas ninja chegam na base dos caça-fantasmas, enquanto o Donatello tenta se entender com o Egon, o que é bem difícil, a gente tem mais um easter egg muito legal, já que o fantasma Geleia aparece preso no armazenador de fantasmas. Bom, e antes que alguém estranhe ele estar preso e com cara de poucos amigos, eu vou explicar. É que essa versão IDW dos caça-fantasmas é baseada na versão do cinema, e não na versão do desenho animado, onde o Geleia era tipo um mascote dos heróis e chegou a ficar tão popular lá nos anos 80 que ganhou até um desenho como protagonista. O outro easter egg bem legal que aparece é o escorredor de macarrão tecnológico do Egon que ele usou no primeiro filme, no Rick Morantz. Lembram dessa cena? E aqui quem aparece colocando na cabeça e bem curioso com as funcionalidades do escorredor de macarrão cheio de fios é o ninja Donatello, não podia ser outro. E apesar de ser bem legal essa interação entre os heróis e os coadjuvantes das duas franquias, logo a paz acaba e o pau pega de novo porque é isso que a gente quer ver. Já que o vilão Tetsuo resolve aparecer no meio de uma partida de hockey e começa a transformar todo mundo em demônios. Bastando pra isso, dá uma parcela do poder dele pros possuídos. E claro, esse é um detalhe que os nossos heróis vão pegar ao longo da minissérie e vão usar contra o vilão. Obviamente isso não vai acontecer no primeiro ataque, que inclusive tem o reforço do Donatello usando uma mochila de protons extra. O problema é que os heróis descobrem da pior maneira que o vilão não é um fantasma e os faces de energia não funcionam com ele e nem com os possuídos. E nessa primeira tentativa de ataque, os heróis levam a pior. Pra piorar, o Aegon descobre que se as tartarugas ninja não voltarem pra terra delas em 72 horas, talvez nunca mais voltem. E aí eles são obrigados a botar a mochila nas costas e retornam pra base, enquanto os mais intelectuais das equipes ficam pra ajustar o portal de dimensões que os caça-fantasmas têm e também ajustar os equipamentos pra poderem ter alguma efetividade contra o vilão interdimensional. Os porradeiros partem pra mais um ataque usando o que tem à disposição. O caso é que nesse meio tempo, o vilão evolui mais uma vez e pra piorar, depois de muitas tentativas de se libertar, o Keiser Jones acaba virando uma versão meio use dele mesmo e também ataca as duas equipes com força total. E aí, quando a coisa parecia que ia enfeiar de vez pras tartarugas ninja e pros caça-fantasmas, o Venkman resolve dar uma de Changeman. É isso aí, com bazuca, rima e tudo mais, que ele consegue dar um chega pra lá no vilão Touro Demônio, enquanto ao mesmo tempo, o Rafael consegue libertar o Keiser Jones da possessão do Tetsu. Obviamente, o vilão não vai se dar por vencido, já que como um bom demônio imortal que ele é, não vai desistir tão fácil de conquistar um multiverso inteiro. Agora que ele sabe a existência das múltiplas terras. Enquanto os heróis estão terminando de ajustar os equipamentos e o portal dimensional, eles acabam sendo surpreendidos por um ataque direto do vilão e os possuídos deles no quartel dos caça-fantasmas. Ah, e aqui é lindo demais, né? A pancadaria rolando solta e cada equipe tentando fazer o que sabe de melhor. Mesmo assim, a pauleira toda não é fácil e o Tetsu aproveita a confusão pra atacar os heróis pelas costas. Enquanto isso, o Egon e o Donatello tentam a todo custo terminar os ajustes do portal. E quando o Winston, o Pete e o Leonardo estão quase conseguindo capturar o vilão com a armadilha improvisada, o pior acontece. Lembram quando eu falei que o Winston era um herói de guerra? Pois é, o Tetsu percebe isso e resolve usar o corpo do herói, já que ele já venceu até deuses. Claro, essa é mais uma baita referência pro final do primeiro filme, diz aí. Nisso, o vilão possui o Winston e transforma o herói em um demônio que parte com toda a força pra cima da galera. Os heróis caem na porrada do jeito que dá e alguns, como o Ray, acabam se machucando feio no meio da batalha. Aí, quando já tá quase tudo perdido, vem outra referência felpuda dos anos 80, já que o Michelangelo e o Pete aparecem com aquele cilindro gigante carregado de gosma cheia de positividade, que os caça-fantasmas usaram no final do segundo filme pra vencer o vilão Vigo. E aí, o Lodo da Alegria faz efeito e o Winston consegue se libertar do vilão que é capturado pelo Pete com uma armadilha de fantasmas. Olha, eu não sei vocês, mas eu fico imaginando isso tudo numa animação longa-metragem. Já pensaram? Bom, o vilão é capturado e os heróis não têm mais tempo pra comemorar, já que o tempo das tartarugas ninja tá acabando e o alinhamento vibracional deles tá quase deixando ser igual da terra de origem pra ficar igual à terra dos caça-fantasmas. Então, com o portal pronto, as duas equipes se despedem e as tartarugas ninja conseguem se teletransportar pra igreja abandonada deles. Há tempo de fazer uma surpresa pro mestre Sprinter que finalmente aparece na história. Já os caça-fantasmas traçam uma nova coordenada no portal e lançam a armadilha com o Tetsu pra uma dimensão de onde ele nunca mais vai voltar. Bom, e isso é o que eles esperam, mas será que não volta mesmo? Será que o vilão não vai retornar no futuro fazendo as duas equipes se reunirem novamente? Bom, se esse vídeo agradar e vocês quiserem mais, quem sabe mais pra frente a gente faz outro vídeo mostrando o segundo encontro que as duas equipes dos anos 80 tiveram. Bom, vocês vão mandar com os views e com os likes. Isso vocês já sabem. E também com os comentários. Então comentem aí se vocês querem que a gente faça um vídeo com a continuação dessa aventura, porque vocês sabem, aqui quem mandam são vocês. E infelizmente, esses quadrinhos permanecem inéditos no Brasil. E se também ficaram curiosos pra saber se o portal interdimensional dos caça-fantasmas foi usado novamente, é só dar uma conferida no vídeo do Multiverso do Quarteto de Cientistas que eu já recomendei pra quem não assistiu ainda. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. Se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita também pra conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação pra todos os gostos. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu! E agora o meu agradecimento todo especial pros assinantes Felpudo Gold e do grupo de membros do canal. Tá esperando o que pra ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal. e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!